Oculto em minha alma Oculto em minha alma há tempos trancado Um grande sentimento por ti foi libertado Com incidência ou não nesse exato momento A folha brinca no vento, você no meu pensamento Seu corpo adente misturado ao meu Seguimos incansáveis, rumo ao apogeu Nesse momento tudo é perfeito Não existe nada que nos cause muito Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim que deve ser Tudo em você se encaixa Perfeitamente em mim Sua boca, sua pele Seu jeito, tudo enfim Me perdoa, sem licença Invadir seu camarim Você é a minha estrela As minhas cenas, tudo enfim Minhas mãos percorrem soltas As estradas do teu corpo Demonstrando estarem aflitas À procura de socorro Os meus olhos navegam numa busca delirante No teu corpo um oceano Lindo e deslumbrante Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim que deve ser Por dentro e por fora Você é muito brilhante Inspirado em você Foi criado diamante Seus carinhos me alucinam Em você até me perco Me acha em sua boca E o amor se faz perfeito Eu pareço um poeta Poeta não sou Sou um homem embriagado Por seus goles de amor Eu me fiz uma abelha E fui buscar numa linda flor As mais belas palavras Desses versos de amor Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim Que deve ser Tudo que quero é te amar Te amar com perfeição Te amar é meu destino A minha missão Estando com você Eu me sinto bem Pra você não dou dez Eu dou nota Sem entender você Eu acredito no eterno amor Sempre estarei com você Aonde for E que seja sempre assim Por a magia Eu serei sempre seu Você sempre me Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim Que deve ser Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim Que deve ser Eu nasci pra você Eterno amor Tchau, tchau.